Sem vocês nada disso estaria acontecendo, vocês sim são os responsáveis por tudo, por tudo mesmo. Pela luz, pela minha câmera, pela minha cadeira, pelo meu computador, vocês são os responsáveis por tudo. E eu devo tudo a isso, eu devo tudo isso a vocês, até fiquei um pouco emocionada. Porque é verdade, e o que eu posso fazer no momento é agradecer, fazer vídeos e agradecendo. Bate uma emoção, assim, às vezes, de falar sobre isso. Obrigada por tudo. Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Gente, eu tô aqui só pra agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no meu novo canal 100% Beleza. Pra quem não conhece, eu vou deixar o link do canal aqui embaixo na descrição do vídeo, e também aqui dentro do vídeo, em algum lugarzinho aqui na parte de cima. As pessoas me perguntam, mas por que que tu fez outro canal, tu vai abandonar o Beleza, eu tô aqui, o que que é que tá acontecendo? Acontece que eu criei esse canal 100% Beleza, pra, digamos assim, soltar a minha imaginação lá dentro dele. Eu tô fazendo esses tipos de vídeos rapidinhos, com fotos e receita caseira e tal, porque eu sempre gostei de fazer isso. Eu acho o máximo, eu adoro. Eu sou apaixonada por receita caseira, vocês sabem. Receitinha da vovó, dica que passa de mãe pra filha e neto, e assim vai indo, eu realmente gosto muito. E eu recebo muito material, eu recebo muitas dicas de vídeo de receita caseira e tal. Então, eu juntei o útil ao agradável, e resolvi criar esse canal, porque tem vídeos que não requerem uma produção câmera, luz e tal. Eu adoro colocar em prática algumas coisas que eu recebo das pessoas, e aí eu faço aqui na minha casa, faço na minha pele, faço no meu cabelo, e dá super certo. Só que nem sempre eu gravo. Eu deixo isso tudo guardadinho. Então, eu tenho muito material, sabe, pra colocar, e aos poucos eu vou compartilhando. E se as pessoas entrarem no canal, se inscreverem, ou só entrarem no canal pra ver e gostarem de algum material, pra mim já vai ser tudo de bom. Porque eu vou estar podendo também ajudar algumas pessoas, né. E, então, era isso, gente. Era pra deixar mesmo o meu muito obrigado aqui, a todas as pessoas que se inscreveram, a todas as pessoas que estão sempre comigo. Muito obrigada mesmo pela companhia de sempre. De sempre mesmo. Vocês são demais. Um beijo, e até o próximo vídeo.